Vamos para a primeira luta desta noite, luta que envolve brasileiro no queijo do One Championship. Esse é o adversário, Jeremy Pacatiu, das Filipinas. MMA Peso Galo para abrir a nossa noite, Jaque Batista. Isso aí, Duó. Entrando o Pacatiu. Uma curiosidade, Duó. Pacatiu é formado em criminologia. Olha que legal. Você vê só. Agora está nas artes marciais, no MMA. Ele que chuta bastante, tem um quadril forte. E vem aí o nosso garoto de ouro, hein? Nosso garoto maravilha, nosso Wonder Boy. Pose de quebrada, hein? É, sem risadinha, hein? Gostei. Ele que compete no Muay Thai também, Duó. É um ótimo striker, tem um tempo bom para atacar, né? O time. E disse que... É fundamental, né? Exatamente. E disse que vai nocautear o primeiro round, hein? Veremos. Veremos. Aí o Fabrício chegando. Comparativo entre os dois, praticamente a mesma idade, mesmo tamanho. E Dom Lau brilhando na tela da RedeTV. Ele stands at 170cm tall, weighing in at 144lbs, holding a mixed martial arts record of 11 wins and 4 losses. Trading out of Team Lakai, representing the Philippines! Jeremy, the Juggernaut, Pucketeele! Woo-hoo! And introducing his opponent out of the red corner. He stands at 172cm tall, weighing in at 144lbs, holding a mixed martial arts record of 6 wins and 2 losses. Training out of Maddox Force and Nova União, representing Brazil! Fabrício, Wonderboy, Andrade! Muito bem, gostei da apresentação do brasileiro, Dom Laumito. Vamos lá! Bom, bom. Judd, 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 time to keep you ready. Gentlemen, round one. Vamos lá! Partiu combate na tela da RedeTV, Fabrício Andrade e Jeremy Pacatio. O brasileiro com o cabelo ali, meio verde. Primeiro chutinho ali do Filipino que já vai pra cima dele. Direita e esquerda. Esquerda e direita. Fabrício número quatro da categoria. Primeiros segundos de combate. Olha como tá mais frenético ali o brasileiro. Tentou uma sequência, foi esquivou, esquivou-se muito bem da sequência do Filipino. Ameaçou partir pra cima. Foi pra dentro. O Pacatio foi pra dentro do Fabrício. Luta com a meça intensa. Fabrício Andrade acerta uma direita. Mais uma vez ali bloqueando o chute. Tenta um jab. Vai marcando, tentando encurtar, esperando o melhor momento. O Pacatio vai também se movimentando pro lado. Vai tentando se movimentar dentro do cage. Não pode ficar parado. Acabou errando ali na sequência direita. Vai medindo o jab. O Fabrício tá chegando cada vez mais perto dele. É o quarto colocado na categoria. Outro chute bloqueado na guarda do brasileiro. Fabrício vai chegando mais perto. Baixa a guarda. Mostra-se bem tranquilo. Acerta mais um jab e outro. Vai pra dentro. A sequência ficou ali no vazio. O Pacatio tá meio desconfiado, hein? O Fabrício atuando com a guarda meio baixa. Bloqueando o chute. O cruzado passou direto. Agora ele levanta bem o pé. Um chute um pouco mais alto. Do nosso brasileiro Fabrício Andrade. Pegou! Pegou o gancho! Fim de luta! Uma ajoelhada fatal de Fabrício Andrade! Em menos de um round, como ele prometeu! Vence por nocaute brutal, Jaque Batista! Olha, falou e cumpriu, hein? Que joelhada! Normal. Nossa, ali, ó. Bem na região do fígado. Bem na região do fígado ali. Na costela, onde desceu foi. E olha a cara de dor do Pacatio. Inapelável! No timing, como você disse, Jaque. Aproveitou o momento ali, entrou com a joelhada. Mais uma vitória, né? A sexta seguida na carreira agora. Esse campeonato foi apresentado por Holcim. E agora, senhoras e senhores, o seu refeiro, o Sr. Justin Brown, nos pediu para este concurso, depois de 1 minuto e 37 segundos, na primeira round, para o seu vencedor, por meio do... Nocaute! Fabrício Andrade! Fabrício Andrade, por nocaute no primeiro round, vence, vence muito bem no One Championship. Que moral do Underboy, hein, Duarte? Presença brasileira vencedora no case do One.